Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um episódio de Vida Veloz, é isso mesmo galera, então já sabe, para tudo que você está fazendo, se inscreva no canal, deixa aquele like marotinho, quem está participando hoje é a Kani, Junão, L.S.R. Gamer, Madruga, Microsoft e Silvão, então bora para o vídeo. Ah, dia bonito, olha véi, estou gostando, amanheceu aqui, eu acho que eu acordei um pouco tarde hoje, são mais ou menos 9 horas, mas o Eurocris já deve estar lá já, tá ligado? Eita mano, o tipinho está aí, daquele modelo né mano, está como, está chave, vamos que vamos né véi, ontem aconteceu tanta coisa, rapaz, eu fui para matar os outros, não matei, pelo menos hoje até agora ninguém me ligou, ninguém me incomodou, e esse portão tem hora que abre, tem hora que não abre, vamos meu filho, abre esse trem aí que eu quero ir embora rapaz, é mano, bateria do portão acabou, e mano o portão não quer deixar eu sair não, que viagem. Vamos ao portão, uai mano, portão doido mano, nossa, tive que, eu tive que dar um jeito aqui, olha o cara mano, parando para a mulher passar, safado, nossa mano, é foda, tem que trabalhar hoje, primeiro dia de serviço agora oficial lá na oficina né mano, eita mano, os caras vão bater em mim aqui, passa meu filho, estou atrasado, está certo que eu sou patrão, mas também nem assim não né, Vou acelerar aqui, ó mano, o tipinho está andando até bem viu rapaz, curti muito, show, oficina, eu tenho que decorar a oficina mano, ah é aqui, eu já estou chegando aqui já mano, ó, nossa mano, o ronco desse tipo está bonito velho, que pena que ele não vai ficar comigo muito tempo, mas está bom, estou chegando, que doideira velho, Caralho essa porra desse tipo, ó, está trabalhando bem hein mano, pô mano ó, Eurocrise está trabalhando bem, ó rapaz já subiu já a picape, olha mano como é que está o ponteira velho, e aí Eurocrise? Ai cacete, olha minha coluna, nossa, rapaz, tu está trampando aqui modelo hein mano, é ué, ganha o dinheiro aí né mano, estou gostando de ver meu irmão, você viu aí ó, ué essa, a picape você já jogou ela aqui em cima já, está mexendo, jogou ela aí, troquei os vidros dela, sabe como é, está todo quebrado, ainda está filé, só tem que pintar ela agora, é mano, É, ficou chave, ficou chave, mas você pediu para despachar dela, afinal, mas o que você quer que eu faça com ela, deixa ela aí mesmo, vende? Não, agora está bonita, vai virar, vou botar a logo da empresa nela, o que você acha? Ó, aí sim, levar as mercadorias, está maneiro hein, está bonita, já trocou a placa, já mexeu com a documentação já? Não, está roubada ainda, se a polícia chegar e puxar vai dar merda hein, não, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito de resolver isso aí, já que você me botou nessa Opa, tem alguém aí? Opa, com licença, opa, beleza, o senhor que é o tal do Maicon? É, é eu mesmo doido Rapaz, é o seguinte, eu vim aqui, o amigo meu me indicou aqui sua oficina aqui, cara, ele falou assim que seu serviço é o melhor aqui da cidade, eu vim aqui para você dar uma olhada aqui no meu carro aqui, né, ele falou que vocês mexem com um carro esportivo, ainda mais com um carro tunado também, né e tal Porque é cara, é o seguinte, a minha turbina, quando passa de 120 km por hora, ela não está armando, tá ligado? Que isso, faz o seguinte então, traz aí, traz aí, entra Beleza, 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 deixa eu pegar minha paratinha aqui, peraí Ó mano, paratinha, ó, chegou cliente novo, hein Será que eu vou saber mexer nela? Uai, você tem que saber, ó, aí você tá craque, ó pra você ver como é que você, nossa mano, você deixou o ponto lindo, velho Ó, o ponto aqui, tá dando a estralada na turbina, sabe como é? Tá estralando, tá estralando Tá estralando Eita amigo, engarranchou aqui, peraí, me dá uma forcinha aqui, amigo Engarranchou aqui com essa vera, aí o, a paratinha aqui, que ele é meio baixo aqui, né Eita mano, vai, 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 vai É, 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 foi, foi, é rapaz, obrigado, obrigado A baratinha tá jogada no chão, hein Pois é mano, é que a suspensão é aqui, rapaz Ih rapaz, como é que eu vou entrar debaixo dela, hein É mesmo Abucapu, abucapu aqui, abucapu Beleza, peraí Rapidão Aí rapaz Ah Nossa mano Então mano, seguinte, eu tava andando com ela esses dias aí, tá ligado? Acabei de tirar ela lá da oficina Aliás, eu morava em outra cidade Mudei pra cá, ainda mais Por causa dos meus pais Aí, mano, é o seguinte Eu trouxe esse carro aqui, mano E, cara, da viagem minha de lá até aqui Essa desgrama dessa turbina não tá armando Eu não sei se é o cara lá Que ele não instalou direito Entendi, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou mexer nela aqui Eu acho que isso aqui deve ser só limpeza mesmo Viu, o Eurocrito Daqui umas duas horas você pode vir buscar Opa, beleza então, rapaz, certinho Isso aqui é coisinha simples, é só limpeza Limpeza e nós verifica lá a central Beleza, é, mano, então acho que esse filho da mãe desse cara Me vendeu turbina já usada, viu, mano Eu acho que ela tá travada, viu Deixa eu te perguntar uma coisa Pra que que você tem Um motor Zangado desse aqui na cidade É porque, cara, o seguinte Lá na minha cidade, lá onde é que eu morava Lá a gente tinha um clube de racha, tá ligado Aí lá toda noite lá de quinta-feira Lá nós reunia a galera lá E nós tirava autos racha lá, entendeu Aí a gente fechava a rua Dava cinco quilômetros e meio, mano E pá, era autos pega, mano E você tá fazendo isso ainda? Seguinte, tem um amigo meu aí Que tá organizando aí, ó Hoje, cara, hoje Oito e meia da noite Tá organizando um racha, mano Um racha Eu não sei se você conhece Aqui nessa cidade aqui, mano Aliás, nem eu também Um tal de um Parece que uma rede de esgoto Parece lá Que tem, tipo Ele falou pra mim assim, cara Que dá pra você andar lá de boa, entendeu Só que tem que tomar cuidado Só lá com a água, né Que lá tem muita água lá no meio Mas falou assim Que lá é tranquilo Que lá ninguém, tipo, mexe Lá você pode ir de boa, entendeu Entendi Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou limpar a sua turbina aqui Qualquer coisa eu vou, beleza Beleza, mano Aí quando eu voltar aqui Eu vou A gente já acerta Já vou ligar pra ele lá Pra eu poder pegar A localização certinha também, beleza Beleza Fechou, então Pode ir lá Pode ir lá Beleza, beleza Falou E aí? Pô, cara Fala pra caralho Ele não respira não, tá ligado Respira não, velho Tá maluco Vai dar um burro na cara dele Olha só Deixa eu falar com você, Maduro Ó, Madruga não Ô, velho Eu vou te chamar de Madruga, mano Daqui uns dias Porra, eu vou ter que ir no cartório É, velho Ó, deixa eu te dar uma ideia, Eurocrise Você escutou ele falando, mano? Porra, mano Parece que tem um pinto na garganta É, não Ele falou do racha, velho Ah, do racha É, será que é corredor, é? Nossa, mano Bateu uma saudade, mano Caralho Deixa eu ver Deixa eu ligar essa bagaça aqui Liga aí, liga aí Tá engasgando mesmo a turbina? Eita Eita Caralho Porra, deixa eu desgatar essa porra aqui Eita, mano Vem de ré Vem de ré Nimi sem dó, vem Ó, lá então Vem Aê, aê Isso, quase que você bate aí Quase Quase Porra, bicho Tem um ronk, hein Ó, mas olha só, mano Se eu for Se eu for pra lá, mano Eu vou ter que ir com um dos dois Eu vou ter que ir com um ponto Ou com um tipo O tipo É, é, é Pera aí Você tá pensando em correr com o carro dos outros, é? É mesmo, né, mano Aquilo ali é da seguradora, né, véi? Você tá ficando doido? Lembra da última vez, né? Ah, mano Mas eu tomo afinzão, mano De boa mesmo Ah, vai então, caralho Eu vou de ponto Eu vou de ponto, mano Que que você acha? Porra, de ponto? Ah, o ponto tá de boa Já trocou placa Já trocou tudo Ah, só que tá dando uma estralada ainda Mas dá pra correr, sabe? Só comer Tá dando uma estraladinha Mas tá andando, não tá? Tá, tá andando, tá andando Ah, mano Eu vou com ele O que que você acha? Ah, vai com ele Aí você ganha, hein Ah, demorou Mas tá ligado a estralada dele Que dá, mano? É, na hora que você acelera Aí você vai baixar a marcha Ele vai lá e tá Só comer Vai mexendo aí na parática Que eu vou ligar nela aqui fora, beleza? É, eu vou colocar óleo no radiador aqui Demorou Pera aí Olha Pera aí, o quê? Ah, o quê que você falou? Vou colocar óleo no radiador Não, você vai colocar óleo no radiador, não Você vai colocar água Relaxa aí, mano Ah, esqueci Foi bom Pera aí Deixa eu ligar nela aqui Olha, tá chamando, tá chamando Alô? Ei, Kani Como é que você tá, minha querida? Eu tô bem E você, Maicon? Tá tudo bem? Tudo joga aí? Tô ótimo Tranquilo Graças a Deus Depois da nossa conversa de ontem, né? Eu fiquei até melhor O povo parou de me ligar Parou de me perseguir Ai, que bom Mas e aí O que você tá fazendo? Ô, eu fiquei sabendo Uma parada muito show Que você vai amar Eu tenho certeza, velho Eu acho que você vai Querer muito ir comigo É, eu Será? O que que é? Eu fiquei sabendo Que tem um racha clandestina aí hoje Pra nós ir Oito horas da noite Opa! Sério isso? Sério Oito horas Ai, que da hora Ah, nossa Ah, eu quero Você quer? Ah, eu quero Nossa, mas reviver os velhos tempos, pô Não, com certeza Com certeza Tô com uma saudade E eu posso te buscar que hora, então? Ah, o horário que você quiser, ué Você falou que é oito horas, né? É Ah, você pode vir buscar eu às sete horas Acho que dá tempo Que dá tempo? Dá tempo Ah, então tá bom, então Mas se você quiser correr também? Não, eu vou, né? Lógico que eu vou Ah Não tem nem essa questão de eu não ir Então demorou Eu passo aí na sua casa E nós vai Você vai de cadete Eu vou de surpresa Vou te mostrar a surpresa Ah, eu quero ver, hein? Quero te ver, então Então fechou, então Beijão Beijo, tchau 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 Ê, moleque Vamos que vamos, hein, rapaziada Agora sim, hein? Oi, ouro Ih, e essa cara feliz aí, hein? Ah, mano Eu vou por racha, né? Tá, ainda tô, hein? Vou por racha, né, pai? Não, não é por causa disso, não, hein? Você falou com ela Ah, lógico, né? Você tá ligado mesmo Pra eu proceder, mano Ó Me tá meio safadinho, hein? Eu vou fazer o seguinte Vamos mexer na parada das contabilidades Que você fecha o ponto Demorou? Ah Que eu já vou passar por lá Na casa dela, lá Você fecha o ponto aí Que eu já vou passar por lá E aí? Opa E aí, amigo? Já tá pronto aí? Já, já tá aí, mano Tá no jeito aí, não tá? Não tá no jeito? Já tá no jeito Já troquei a turbina ali Beleza, mano Deu uma lixada, né? Deu uma limpeza Isso, mano Tá tranquilo aí Tá só a vó Tá show de bola Falou Aqui, ô Oi, ouro Oi, ouro Nossa, mano Tá andando Oi, ouro, Cris, ó Escuta só Eu vou mexer nas paradas aqui, mano Coisa rápida De boa mesmo Aham Já prepara ele no jeito aí E eu falo uma parada pra você Dá uma regulada naquele tipo pra mim Tô chegando já, mano Ó, tá quase tardinha Tá de tardinha já Deixa eu ver Ó, ela já Opa Oi Tá vindo Ó, cadetinho? Tá arrumado, hein? Deu até um talento pra ir lá Tá uma belezinha, hein, Chih? Tá Ó, tá Vambora, vambora Curtiu? Curtiu, ponteira? Gostei, gostei Bonitão Tá, tá bagunçado, viu? Tá andando demais Tá andando demais Vambora Deixa eu ligar no Bluetooth aí Deixa eu ligar no Bluetooth Liga aí Oi, oi Escutando? Opa Tô, tô Não, mano Vê se você consegue acompanhar aí Vê se você consegue acompanhar, cara O bicho tá andando, viu? Claro que consegue, Oxi Eu quero ver Você vai correr? Você vai correr? É lógico que eu vou correr Não tem nenhuma dúvida disso Não, eu tô com maior saudade disso aqui, véi De boa mesmo Não, acho que é Você fala pra mim, mas tipo Vem atrás, vem atrás, vem atrás Vem atrás Tá, tô indo Aqui, ó Diz que é num beca aqui Uma parada mística aqui o lugar Hum Pera aí Deixa eu ver aqui Só quero ver, hein O GPS tá marcando pro lado de cá Mas eu não tô entendendo como é que desce aqui, não Pera aí Ué Era pra descer isso aqui O GPS judiou da gente aqui Deixa eu ver aqui Entra aqui, entra aqui, entra aqui Ah, não, é aqui embaixo mesmo É aqui embaixo Eita, aqui embaixo? É Vai devagar aí que seu carro tá rebaixado Ah, de boa Pera aí Ué, a gente chegou aqui Cadê o povo? Ué Ué, tem uma movimentação ali na frente Será que é ali? Tá vendo? Aonde? Não tô vendo, não Ah, um pouco pra frente ali, ué Eu tô vendo a moto jogada no chão aqui, ó Ué Nossa, Michael, eu tô com medo Não, não, esquenta não Bora dar uma acelerada aí Vamos, vamos Vamos que a gente já testa aqui a rodovia, vai Uh, tchau Eita, nós Cadê a tinta andando? Ué Michael Ai, Michael Tô cheio de gente aqui Tá Caramba Caramba Que eu caí no limbo Que beleza, hein O seu carro tá teleportando E só dá dano pra ver você Tipo, o carro não nem aparece Só dá dano no carro, deixa eu só eu Fazer um scene aqui de umas armas aqui, peraí Não é vida do crime não, playboy Eita E aí, playboy, você vai ver isso aqui, playboy Ó, olá, playboy, ó, se liga, ó Olá, ó O quê? Peraí, sai daí Fechou Olá, playboy, ó Quer ligar a luz aí, né? Não, aqui, ó Bora começar, bora Ó, tamo chegando Um, dois, três Bora Nossa, Cânia, tá andando, hein, Cânia? Caraca Olha aqui, Michael Tô cheio de gente aqui Ah, achei o pessoal Eba Opa E aí, rapaz, tranquilo? Boa demais Deixa eu estacionar aqui Estaciona do meu lado aí Beleza Opa Fala, playboy, beleza? E aí, meu irmão Quem que é tu, mesmo? Quem que tá pegando? Uai, eu fiquei sabendo aqui desse racha, mano E pai, nós quer participar do breguete aí, né, Gany? É, claro Quem é que te indicou, meu irmão? Foi esse rapaz aqui Como é que é esse? Foi eu aqui, parceiro Ah, e aí, filho Pô, você pegou de costa aí, nem vi Você não me falou aí, pessoal, quem eu sou, não? Ah, esse aqui é o famoso Xibiu Xibiu, é isso aí Ah, Xibiu Ah, mano, eu fiquei sabendo essas corridas, né, Cânia? Não, a Cânia tá bonito, hein, Cânia? Ah, obrigada E quem é essa gostosa? Quem é essa gostosa? Ah, esse aí, na vinha Como é que é, meu irmão? Como é que é, mano? A minha vai no chão Respeita aí Como é que é isso, meu? Aê, calma aí, calma aí, playboy Oxi, vem botar banca aqui não Você tá me tirando, meu irmão A mina vem com ele, você tá me tirando Agora que ele tá de briga aí, véi Tá louco? Gente, pra despregar Mas isso aí, eles vieram pra brigar ou vieram pra correr? Quero, tá aí, ô, Elislândia Porra Elislândia? Não é o tamanho do pacote Não, é, né Não, mano Ó, dá de terça, hein, cara Vai, ó, vocês vão correr ou vai? Ó, o negócio é o seguinte Pode ir primeiro, pode ir primeiro Pode ir primeiro O negócio aqui é o seguinte, meu irmão Nós vamos ter que casar Se você quiser participar, vai ter que casar dois mil coto Certo Você vai correr com o melhor corredor que nós temos aqui Você vai correr com Jailson Agenor Pereira Vaz Nossa, mano, que treta, hein? Esse cara aí é bricho, mano Esse cara aí é bricho Pica das galas Tá, é foda Enquanto ele não chega Já, eu vou fazer essa parada Mas enquanto ele não chega Não tem uma corrida pra cani, não? Vai pra essa mocinha aí? Bah, deixa eu ver Bora correr comigo aí, gato Aí, ó Tá pronto pra perder, então? Corre com esse pedócio, tá bom Perdi Ah, é, então vamos ver, então Você vai, você vai na lama meio de poeira, rapaz Ah, quero ver, quero ver Então vai ser Paraty contra Cadete? Deixa eu tirar meu carro daqui E o Agenor Pereira aí vai chegar quando? Eu vou ligar agora pra ele aqui, peraí Liga pra ele aí, liga pra ele aí Eu quero ver se ele é isso tudo Ó É amiga, pra cá, amiga É, rapaz, vai ser show de bola isso aí, hein? E quanto que vai ser o dia dela aí? Meu conto Tá, beleza Vamos casar esse negócio aí, quero ver Ó, rapaz, esse SJ é tua, hein? É minha Curtiu? Bacana, show de bola Tá dando a visão nele aí já? Oi? Tá dando a visão nele aí, galera? Bora aí, hein? Ó, vamos ver aqui a cani correr, vai Mas é esse, gente Sai, putinha, porra Não tem multinha toda, não Ó, deixa aí Ô, Xibiu, angeliza aí pro parceiro Eita, mano Ó, só arruma, só arruma Não sai do lugar Só arruma Caralho Os pneus tudo Carro, lixo Arrumou? Ó, meu Deus, você também arrumou Ó, peraí, peraí Deixa eu voltar uma hora aqui Deixa eu voltar uma hora aqui Que tá muito escuro, velho Muito escuro mesmo Olha o posição da menina Antes de você chegar Eu ia falar Eu tava até spawnando Os postos de iluminação ali em cima É Na hora que a perna abaixar, hein? Peraí Peraí Aqui, ó Aê Um, dois, três e Vai Vem, gente Daqui a pouquinho, tá? Na hora que a perna abaixar Pera Calma Agora, hein? Na hora que ela abaixar Ai Vai Nossa, mano Será que a Kani vai ganhar? Ela tá na frente, mano Eita, mano Ela bateu o cara Ela bateu no cara Que viagem Eu acho que ela levou, hein, mano Eu acho que ela ganhou Não ganhou? Eita, mano Foi mal Chutei sua moto Que porra é essa aí, caralho? Nossa É porque eu fiquei tão animado, mano Eu fiquei tão animado Eu acho que ela ganhou, mano É Vai ficar mais animado Quando você mandar consertar É, né Vê se ela ganhou Não ganhou? Deixa eu voltar Deixa eu voltar Ó Já mandei mensagem pro Agenor Já tá vindo aí O Jair Demorou Ganhou Falei que ele ia perder Eu falei Eu falei Que ele ia perder É Pelo jeito Ele perdeu E perdeu muito Lógico Nem voltar Voltou Que desgraçado Ai Lógico Que ele ia perder Eu falei Que ele ia perder Uai Uai Você não vale não Você não vale não Moço Uai Uai, mano Falei que você ia perder Quem é aquele ali Que tá chegando Quem é aquele ali Que tá chegando Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba De verdade Pra embrasar Tipo, aí como que eu falar Da catuaba Se eu não me tô vendo Esse cara é pica Meu irmão Esse cara é Rapaz E aí, Jair Beleza Meu Deus Tranquilo, cara Tranquilo Se eu tiro eu lá Do bagulho, mano Tava lá batendo Na sinuca Mas os Como é que tá acontecendo Aqui, peraí Tá uma bagulsa Da porra E aí, como é que é E aí, careca Beleza, meu querido Só alegria, meu parça Tranquilo, meu irmão Você que é o Cara Você que é o pica Das galáxias Daqui, é Ah, que que é isso aí Ele falando que eu sou Pica das galáxias Tá aliado Eu sou pica da atmosfera Rapaz, tá maluco Se liga no barra Se liga no Brancão Tá escutando o som Tremendo a cabeça Vai ser os dois mil contos mesmo Vai, vai, vai Pois, meu, dá minha mão Pô, tá forçando a amizade Eu falei pra você Cobrar mais desses caras aí Parça, eu não vou dar nada Pra você não, tá ligado É grana fácil Não vou negar pra você não É grana fácil, Chaios Ó, então vambora correr Vambora correr Que eu quero ver de qual é que vai dar Eu não vou nem abrir Eu não vou nem abrir Eu não vou nem fechar a porta De trás aí Que é pra vocês curtirem um somzinho Tá ligado Ó o que que cê vai enfrentar aqui Bora lá na Bahia Tu é de ponteira, rapaz Poxa, lá na Bahia Puxa, é de trator, rapaz Tá maluco De trator Aí não é nada Segurança, me passa dinheiro aí Você não me deu dinheiro, não? Pode pegar aí Pode pegar, Tom Aí Vai, puta Faz seu trabalho aí, porra Me respeita, tá? Cala a boca Cadê o O Jaios? Bora ver Caraca, esse cara aí vai ser facinho, hein? Cê vai perder, meu irmão Cê vai ficar prestando atenção no meu funk Aí cê vai perder, rapaz Ah, vamos ver, então Vou deixar ele sair um segundinho na frente Bora lá, vai Um, dois, três e É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Eu espero que cês tenham gostado E continua, velho Esse incrível racha Conhece os pontos versus Santana Quem você acha que vai ganhar? Deixe nos seus comentários Como eu falei pra vocês no começo do vídeo A rapaziada que participou Vai tá toda aí na descrição Então não se esqueça, mano De se inscrever na rapaziada toda E me explica E me fale Quem vai ganhar isso aqui Vai ser o Santana? Vai ser o ponto? O que vai ser, mano? Dá um salve, rapaziada Salve, galera Salve, galera Sai daqui, sabadinha Ai, sai daqui Coisa fina E é nóis que voa, bruxão Tamo junto É nóis Valeu